Fala moçada, tudo bem? Eu sou o Marcos Marangoni, eu sou médico ginecologista obstetra formado lá pela Unicamp e hoje eu trabalho aqui como médico assistente no Hospital Universitário da USP pela ginecologia. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre o que mais cai na prova de gineco-obstetrícia do Einstein. O Einstein tem uma prova diferente quando fala de gineco-obstetrícia, diferente da que a gente está habituada, diferente de USP, Unicamp, Unifesp, Unesp, Ansp, enfim. São umas questões mais difíceis, exigem raciocínio, mas não é o raciocínio que é difícil, são uns temas pouco habituais, então às vezes a gente patina um pouco nessas questões de gineco-obstetrícia do Einstein. Vamos falar hoje um pouquinho sobre doenças exantemáticas. Vocês vão perceber que tem umas questões que não parecem nem ser de GO, mas a gente com calma consegue numa tranquilidade bastante grande. Beleza? Vamos lá então. Essa questão aqui caiu no Einstein de 2019 e ela pergunta assim, em relação à toxoplasmose adquirida durante a gestação, é correto afirmar que? Bom, letra A, a espiramicina é capaz de tratar a infecção fetal se iniciada no segundo trimestre. Não, moçada. A espiramicina, lembra, quando você tem o diagnóstico de infecção materna, você inicia a espiramicina para tratamento da mãe. Quando você precisa tratar o feto, e aí é só quando você tem diagnóstico de infecção fetal, seja por PCR do líquido, algum outro método, aí sim você entra com outras medicações, né? Então a espiramicina não trata a infecção fetal, ela trata a infecção materna. A infecção fetal a gente tem que entrar com outras medicações. Bom, vamos ver a letra B agora. A chance de transmissão vertical aumenta quanto maior a idade gestacional. Isso é verdade. Então, pensa na placenta, a placenta é esperto, né? A criação, ela é muito inteligente. Pensa que quando você está no começo da gestação, a infecção, se você tiver uma infecção que passa da mãe para o filho, pode ser catastrófica. No começo da gestação, está acontecendo ali a organogênese, né? A formação. Então, qualquer infecção nesse momento é muito catastrófica. Então, a placenta é muito blindada, né? Ela tem uma barreira muito forte. Ao longo da gestação, essa barreira da placenta, a placenta vai ficando mais permissiva, mais permeável. E aí também, como os órgãos já estão formados, você tem cada vez menos sequelas de acordo com a infecção adquirida durante intraútero, né? Então, você tem maior chance de transmissão mais para o fim da gestação e, em contrapartida, a infecção, ela é mais leve, ela é menos grave quanto mais tarde você adquire. Se o feto adquire no começo da gestação, é mais difícil, né? Ter a passagem dos micro-organismos pela placenta no começo da gestação, mas se passar, é uma infecção mais grave, beleza? Então, a alternativa correta é a letra B. Vamos continuar nessa questão, que ainda tem coisa para a gente aprender daqui. Após o teste de IgM positivo, o tratamento com derivados da penicilina deve ser mantido até o parto. Então, o cara aqui não sabe nem o que está falando, né? Da penicilina, não é assim que a gente trata, né? Não é com penicilina. A gente tem que lembrar que o IgM e o IgG são recomendação, é uma recomendação nacional para rastreamento de infecção por toxoplasmos na gestação com IgM e IgG. Se o IgM é positivo e o IgG também é positivo, então a gente tem que pedir, com menos de 16 semanas, a avidez, porque pode ser uma infecção recente. Mas calma que a gente vai discutir melhor isso mais para frente nas alternativas. A presença de IgM positivo com IgG positivo com alta avidez indica contágio recente, inferior a 4 meses. Seguinte, está errada essa alternativa. Pensa assim, quando você não tem infecção pela toxoplasmose, você não tem nem IgM nem IgG positivo, certo? Quando você tem a infecção, você adquire IgM positivo e IgG positivo. Então, o IgM aparece primeiro, só que ele pode durar até 18 meses. Ele demora para desaparecer. O IgG aparece um pouco mais tarde e fala mais a favor de uma imunidade a longo prazo. Fala se você tem o IgM negativo e o IgG positivo, fala que você já é imune. A paciente já é imune, então não tem que se preocupar. Quando os dois são positivos, você não sabe há quanto tempo essa mulher se infectou pela toxoplasmose, justamente porque pode ficar até 180, até 18 meses de IgM positivo, certo? O que a gente tem que fazer, então, quando tem menos de 16 semanas de idade gestacional com IgM e IgG positivo? Você pede a avidez do IgG. Pensa, eu gosto de pensar nessa coisa da avidez como se fosse um relacionamento. Pensa que no começo do relacionamento, quando o relacionamento é recente do antígeno do anticorpo, sabe? Aquele crush e tal, você não sabe muito o que tem com a pessoa, não sabe muito o que ela gosta. Então, a sua avidez, a sua conexão com essa pessoa não é tão forte, abaixo de 30%. Isso fala a favor de uma infecção recente, de um contato recente. Você não está muito engajado, você não está muito articulado com a pessoa. Mesma coisa com o anticorpo e o antígeno. Já quando a infecção é mais tardia, então, quando não é recente, aí você tem uma avidez alta, uma alta avidez, maior de 60%, né? A mesma coisa no relacionamento, por exemplo, você já está com aquela pessoa há anos aí. E aí, como é que é? Você já sabe tudo que irrita a pessoa, você já sabe tudo que não irrita. Quando você quer irritar ela, você irrita. Quando você quer agradar, você faz um traquejo ali pra agradar. Então, é nisso que eu penso quando eu fico em dúvida sobre a avidez do IgG em relação à infecção recente, que a avidez é baixa, e infecção mais tardia, que a avidez é alta, né? O antígeno e o anticorpo já se conhecem há muito tempo, beleza? Então, IgM e IgG positivo com alta avidez indica contágio antigo, maior do que 16 semanas. Beleza? Então, essa aqui também está errada. E a alternativa E? Quando a pesquisa de toxoplasma por PCR no líquido amniótico for negativa, não é necessário tratamento medicamentoso. Não. Então, vamos lá. Quando você tem infecção recente, assim que você faz diagnóstico de infecção recente, você entra com a espiramicina. A espiramicina é tratamento materno. Se o PCR... A partir de então, você pode fazer o PCR do líquido amniótico, por exemplo, a partir de 18 semanas, para ver se tem infecção fetal. Se for constatado que não tem infecção fetal, você continua com a espiramicina, porque você vai tratar a mãe para não deixar aquela infecção haver uma transmissão vertical, né? Para não haver uma infecção intraútro. Beleza? Então, quando você tem o PCR do líquido amniótico negativo, não quer dizer que você não tem que tratar a mãe. Beleza? Beleza? Vamos ver essa outra questão aqui de 2018. Ó, é a mesma coisa, é toxoplasmose. É uma gestante de 11 semanas, vem para a sorologia, resultado de sorologia para toxoplasmose, mostrando IgM positivo e GG positivo com baixa avidez. É a mesma alternativa da outra questão, né? Então, o que você indica aqui? Você sabe se o feto está infectado? Não, você não sabe. Então, adianta dar sulfadiazina e pirimetamina? Não. Azitromicina você vai dar para quê? Para nada, né? Então, azitromicina, vamos por o que mais aqui? Uma cloroquina? Brincadeiras à parte? Então, não tem indicação. Isso aqui você só está percebendo que a mãe tem uma infecção recente, certo? Baixa avidez, o contato é recente. Então, a mãe se infectou faz pouco tempo. A gente tem que entrar com espiramicina. Não é para entrar com azitromicina, não é para entrar com sulfadiazina e pirimetamina. Não é para repetir a sorologia em duas semanas. Se você já tem esse resultado, tem que entrar com a espiramicina de cara. E segmento de pré-natal com infecção antiga também a gente já viu que não é. Então, a alternativa certa é a alternativa C. Quando você pensa, faz esse raciocínio da avidez, fica fácil responder as perguntas. Tá bom? A sulfadiazina e a pirimetamina, você só vai entrar quando você tiver diagnóstico de infecção fetal. Então, isso aqui trata o feto. O feto, tá bom? A esperimetamina é quando você tem diagnóstico de infecção recente ou de viragem sorológica. Por exemplo, no primeiro trimestre, a paciente tinha IgM e GG negativos. E aí, ela faz um IgM positivo no 28 semanas, né? Algo assim, certo? Então, toxoplasmose é um tema que cai bastante no Einstein, de uma forma que eles gostam bastante da conduta, né? Agora, vejam essa questão aqui. Parece que não é de G.O., parece que é de pediatria, depois parece que é de preventiva. Dá uma olhada. Caiu na questão, na G.O. em 2020. Então, a Sandra é uma terça e gesta, tá gestante há 30 semanas. Aí vocês já pensam, ah, é toxoplasmose. Não, calma, seu apressado. Seu filho, Jorge, de 9 anos, foi diagnosticado com sarampo. O outro filho, o André, de 3 anos, não é vacinado e está assintomático. Ela não sabe dizer se ela foi vacinada ou não. Como bloqueio de contactantes? Indica-se. Bom, isso é uma questão de profilaxia pós-exposição, certo? O John Zera ia destruir aqui. Mas, enfim, quando você pensa em profilaxia pós-exposição, você tem que pensar alguns pontos. Qual que é a doença? Então, a doença é sarampo. Existe profilaxia pós-exposição? Sim, existe. Quais são os mecanismos de profilaxia pós-exposição? A gente tem a vacina e a gente tem a imunoglobulina. Como funciona? A vacina a gente dá até 3 dias da exposição para indivíduos não vacinados suscetíveis, certo? E a imunoglobulina? A imunoglobulina você pode dar até 6 dias e aí você dá para gestantes, imunocomprometidos, certo? Ou pacientes que ainda não foram imunizados. Então, são essas as indicações. A gente pode vacinar a Sandra, que é uma tercigesta e está grávida? Tercigesta e está grávida? De 30 semanas? Não, né? Não podemos vacinar com a tríplice viral de sarampo. Então, o que vai para a Sandra? A Sandra que é uma gestante. Vai imunoglobulina. E o que vai para o André, de 3 anos que não é vacinado? Vai vacina, certo? Qual que é a alternativa correta? Imunoglobulina para a Sandra, vacina para a André e demais contactantes. Ficou claro? Então, é sempre o mesmo raciocínio. Tem proflaxia... Sobre proflaxia pós-exposição. Qual a doença? Existe proflaxia pós-exposição? E qual é o mecanismo de proflaxia? É vacina? Quem tem indicação da vacina? É imunoglobulina? Quem tem indicação de imunoglobulina? Beleza? Aqui a pegada era só saber que a Sandra, por exemplo, não podia ser vacinada, né? Por causa da tríplice viral. Então, só com isso a gente já conseguiria ter um direcionamento de raciocínio melhor. Beleza, minha gente? Vamos falar um pouquinho, então, sobre a prova do Einstein dos últimos 5 anos. Então, a nossa estatística mostrou que as doenças exantemáticas são o terceiro foco mais cobrado na área de gineco-obstetrícia. E dentro dele, claro, a toxoplasmose na gestação. Toxoplasmose é batata, assim, ó. Eles vão dar a sorologia e vão perguntar qual é a conduta. Antes de 16 semanas, geralmente, porque após 16 semanas a avidez perde o valor, tá bom? Por causa dessa mudança de tempo em que o anticorpo fica detectável no corpo. Então, o foco é a toxoplasmose na gestação mesmo, mas sabendo que o Einstein tem essa pegada, essas questões um pouco diferentes, assim, são temas diferentes, são temas inusitados que a gente não espera numa prova de gineco-obstetrícia. E, geralmente, a abordagem é o tratamento e a conduta. Beleza, moçada? Eu espero ter esclarecido pra vocês, dado uma guiada aí nos seus estudos, pra você que quer prestar Einstein agora. Então, vai lá, foca nos estudos. Não se preocupa se os temas estiverem muito fora do seu padrão de estudo. É pra isso mesmo que existe o estudo direcionado. Então, veja os focos principais e estude por eles. Beleza? Um abraço, moçada. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí